Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha hein galerinha Hoje eu vou estar ensinando vocês a pegar 3 itens grátis aqui no Robrox Galera, pessoal quer ter a chance de estar ganhando Robrox aí no canal? Muito fácil galera, você vai deixar o like nesse vídeo, vai estar comentando a palavra nick E vai colocar o seu nick do Robrox, depois você vai clicar embaixo desse vídeo E vai estar entrando no meu grupo do Robrox Fazendo isso, você já está concorrendo Robrox toda sexta-feira Quer aumentar sua chance? Comente mais vídeos, dê like mais vídeos Porque são vídeos aleatórios que eu vou estar escolhendo aí no canal Agora, se você quiser ganhar Robrox só assistindo, assistiu, ganhou, se inscreve no canal da Lê Lá você assiste as lives, vídeo estreia, ganha ponto e troca por Robrox Canal da Lê, descrição do vídeo também Galera, vou estar deixando todos os links aqui na descrição também Que é o link dos itens, tem esse óculos aqui, muito da hora Tem essa cabeça aqui de computador aqui, galera, da hora demais E essa asa aqui, de livro galera, muito legal hein Pra pegar esses três itens é bem facinho Nesse mapa aqui, beleza? Eu vou estar entrando aqui E vou estar pegando aqui com vocês Galera, o que você tem que fazer? Responder as perguntas Clica aqui, ó, responde aqui galera Beleza? É só você estar respondendo aqui galera Não importa, é só você estar respondendo Uma hora vai vir a pergunta certa Não precisa estar olhando, o cara tá certo, tá errado Não precisa se preocupar galera É só você estar respondendo aqui, ó Beleza? Ó, pode ver que eu tô respondendo sempre a mesma ali, ó Ó lá E tá dando certo aí Beleza? Vai indo embora aí Que você consegue Ó Beleza? Ó, pronto Vocês viram aí que eu respondi sempre a primeira Já ganhei um item Vamos pro outro Vou responder a primeira aqui também Beleza? Responde a primeira aqui Vou estar respondendo sempre a primeira galera Vocês podem estar respondendo certo? Pode estar respondendo Se você responder errado Vai vir uma nova pergunta galera Ó, respondi Já ganhei o segundo Terceiro item aqui Beleza? Vamos lá Ó Beleza? Se vocês quiserem Estar tentando adivinhar a pergunta corretamente Aí é só você estar Clicando aí Que vai dar certo também Mas se você souber Se você não souber Vai respondendo aí de qualquer jeito Aí ganhei, viu? Já ganhei os três itens aqui então Bem facinho Bem de boa Vou mostrar pra vocês que os itens já é meu aqui Beleza? Vocês viram aí galera Não tem segredo Ó, a asa aqui Vou carregar Vocês vão ver que eu já ganhei Olha lá, viu? Item adquirido Beleza? Ó A cabeça de computador Quem quiser fazer o esquibridão lá na toalete Já tem uma cabeça de computador aí galera Ó, coisa boa Esse óculos aqui eu acho mais top galera Ó Beleza? Então galera Tá aí Três itens grátis Ah, já Pesses itens são antigos Eu já tenho Ou seja, tem Mas tem pessoa nova Que não tem galera Então Tô trazendo aí pra quem não tem Quem tem Desconsidere Eu já tenho esses itens na minha conta principal Mas aqui na secundária Eu não tinha Então falei Vou pegar e já faço um vídeo aí pra galera Que não tem esses itens aí Beleza galera? Não é limited Você pode pegar na hora que você quiser Não precisa ter pressa Correndo Vou pegar que vai acabar Que não acaba Esses itens Tá há muitos anos aí No Roblox aí Beleza? Por enquanto ainda tão ativo aí E é isso galera Todos os links na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve aí no canal Valeu pessoal Até a próxima Fui Adios E tchau E tchau